O que é o duelo? Acomodem-se, sirvam as doses de whisky de vocês e venham comigo para mais um duelo de burbos ou duelo de high whisky. Olá pessoal, sou o Patrick Goulart. Como falei na introdução, hoje nós vamos com um duelo diferente. Não é um duelo de burbos, e sim um duelo de high whisky, ou seja, um duelo de whisky à base de centeio. Com vocês dois exemplares aqui, Woodford Reserve e Jack Daniels. Duas destilarias bastante conhecidas, com seus rótulos não tão conhecidos assim no mercado nacional. Esse cara aqui, temos review no canal, este cara também temos review no canal. Então lembrando gente, não é review, e sim duelo. Vou colocar um do lado do outro, vou degustá-los e vou dizer para vocês qual é o melhor, qual leva o duelo. Tá bem? Vou servir as doses deles aqui, vou cortar um pouquinho a imagem e já volto com as doses servidas para a gente iniciar o nosso duelo. Tá bom? Bom pessoal, doses servidas. Vamos ver quem vai levar Kentucky ou Tennessee. Dois whisks com propostas diferentes das tradicionais que a gente conhece. Quando a gente fala em high whisky no mercado nacional, o que vem à cabeça? Jim Beam High, talvez alguma coisa, alguma marca, outra um pouco diferente. Mas esses dois aqui, esse é mais fácil de conseguir, tá? Esse aqui é bem difícil, bem raro da gente achar aqui no mercado a venda. Vou colocá-los frente a frente, caso vocês tenham a oportunidade de se deparar com os dois, na hora de escolher, compro um ou compro outro, qual que vai ser a minha compra, né? Qual que eu vou gastar a minha grana? Aí vocês vão ver o vídeo aí, vão lembrar. Ah, mas eu me lembro lá na porção dos antes já teve um duelo entre eles, qual ganhou? E aí talvez auxilie na compra de vocês, tá bem? Vamos ver primeiro então o olfato, a diferença entre ambos, qual é que vai levar vantagem no olfato. Pessoal, vamos ver primeiro Jack Daniels, High Whisky. Bom gente, vou falar uma coisa pra vocês, caso vocês não saibam, eu dou também curso de degustação guiada, né? De vários rótulos de whisky. E nesses cursos a gente consegue ver muito a diferença entre os rótulos, que às vezes na degustação individual a gente acaba passando despercebido. Então esse aqui é um bom exemplo. Se nós fizermos a degustação individual entre eles, algumas coisas vão passar de forma despercebida, que a gente não vai conseguir naquele momento ali sentir no olfato, no palato. E quando a gente coloca um ao lado do outro, isso acaba se tornando mais pungente. A gente consegue sentir essas notas que acabam passando, aqui no copo a copo, lado a lado, elas acabam se sobressaindo. E a gente consegue, assim, identificar algumas notas diferentes. Então eu digo isso porque, no olfato, ambos são ricos, ambos são bem interessantes. Mas o Wood for Reserve, ele traz uma nota de tabaco que ela é sensacional. Pra quem fuma charuto, cachimbo, cara, a nota de tabaco que esse whisky traz, ela é maravilhosa. Coisa que a gente, na degustação individual, acaba muitas vezes passando direto por ela, acaba não notando. Então eu mesmo, quando eu faço a degustação individual dele, eu não consigo observar as notas de tabaco. Quando eu coloco ele lado a lado, com outro raio, isso vem a flora totalmente. É o que mais percebo são essas notas de tabaco. Então, gente, ambos são cheirosos. Uma coisa que incomoda muita gente, né, a acetona do Jack Daniels, tá, aqui ela não existe. A acetona no raio, ela é zero, não existe. Mas eu diria pra vocês que, no olfato, o Wood for Reserve, ele é mais cheiroso. Ele traz esse tabaco, traz umas especiarias com maior pungência, traz frutas vermelhas, tá, o dulçor se equivale em ambos, o Jack também traz especiarias, mas o Wood for, por trazer as frutas vermelhas e esse cheiro de tabaco, acaba levando vantagem pra mim no olfato, tá bem? Mas, vamos ao palato, né, que é onde a coisa importa. Entre esses dois aqui, quem vai levar? Tá, pessoal, cheers duplo. Primeiro, Jack Daniels. Bom, pessoal, voltando, só uma consideração que eu acho importante fazer pra vocês. O uísque americano, na verdade, não começou como bourbon, começou como raio. Tá, então os primórdios do uísque nos Estados Unidos, todos eles que eram produzidos eram uísques de centena, era raio uísque. Posteriormente, é que o uísque de milho, né, bourbon que nós conhecemos, acabou tomando a dianteira, né, e é o uísque que a gente sabe hoje, da fama que tem o bourbon, né, hoje o raio já tem uma escala bem menor de produção, tá, mas o uísque americano começou com esses caras aqui, o raio uísque, tá bem? Gente, então no palato, eu diria pra vocês o seguinte, ambos são muito bons, tá? Aqui a gente tem que levar em consideração, basicamente, qual é o melhor, qual o mais saboroso. A gente vai esquecer um pouco a questão de valor, tá bem? Então, entre esses dois caras aqui, qual é melhor? Qual leva o nosso duelo, vou colocar as tacinhas aqui pra trás, colocar eles um de frente pro outro, né, Jack Daniels High ou Woodford Reserve High. Qual leva o duelo de high whiskers, né, do canal da Porção dos Anjos? Então, pessoal, Jack Daniels acabou caindo, né, vou botar aí de frente aqui. Jack Daniels acabou caindo, acabou tombando, e Woodford Reserve High acabou levando o nosso duelo. Por que isso? Cara, esse uísque, ele é muito bom. Ele é extremamente fácil de beber, ele é muito redondo, é muito bem feito, ele é rico, então ele traz notas interessantíssimas, tá, de frutas, de especiarias, o dulçor no ponto, a picância bem equilibrada, o álcool, além de ser um álcool alto, né, o álcool, ele é equilibrado, ele não é agressivo. Pra vocês terem uma ideia, 45% o álcool do Jack, e esse aqui é 45,2%, tá, então o álcool é praticamente o mesmo, só que ele é bem mais macio, e ao mesmo tempo ele é potente. Ele traz o tabaco, cara, ele é muito, muito bom. Gente, pensem no primor de high whiskers, é esse cara aqui, é delicioso. Se nós formos olhar em questão de valor, o valor desse aqui é o dobro do valor desse, tá, quando a gente acha ele à venda, é o dobro do preço desse aqui. Mas aqui no duelo, não é isso que importa, o que importa é qual é melhor, tá bem? Então ele leva. Ó, o Jack High, gente, é muito bom, tá bem? Vale a compra, podem ir de olhos fechados que vocês não vão se arrepender, é muito bom o Jack High, tá bem? Só que esse cara aqui é melhor, não teve como o Jack concorrer com ele, mas foi um duelo bem bom, bem interessante, os dois duelaram de forma bem digna, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do nosso duelo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês, para eles poderem ver os nossos duelos também, assistam os reviews individual de cada um dos dois, para poderem tirar as conclusões e verem o que realmente cada um deles entrega. Semana que vem me estar de volta com mais um review inédito, obrigado pela audiência e pela paciência de vocês, um forte abraço, e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau, valeu!